né, tipo Oi pessoal, eu sou o Kleber Fack do Miojo Inde. Oi pessoal, César Dora Almeida da Popload Radio. Eu sou a Elo Cleaver da revista Balaclava. E eu sou o Nick Silva do Monkey Bus. E no programa de hoje a gente vai voltar 10 anos no tempo. Ai meu Deus. Para relembrar alguns dos melhores discos lançados em 2009. São discos nacionais e internacionais. Mas antes, segue a gente nas nossas redes sociais arroba podcast VFSM no Twitter e no Instagram. Vamos Falar Sobre Música no Facebook e também acesse o nosso site www.vamosfalarsobremusica.com.br porque lá você vai encontrar todas, eu disse todas as recomendações desse programa. Repita. E eu não vou passar mais recomendação para ouvinte pelo stories do Instagram. Não pode fazer isso, Cleaver. Não vou mais passar. Tá mimando eles. A listinha a partir de agora. Tá mimando. Tô muito mãe. Tá muito mãe. Gente, vou começar com uma pergunta. Onde vocês estavam em 2009? Nick? Cara, eu não lembro. Eu acho que eu tava na faculdade. Primeiro ano. Pô, Nick. Faz a conta aí. Você falou na última edição de 2008 lá que era seu... Você tinha tirado um ano sabato. Era Cleaver, lembrando. Nossa, é verdade. Eu lembro também. Então eu tava na faculdade no meu primeiro ano. Que foi uma bosta. Passei mais no bar do que... Ah, no primeiro ano. Mas lógico, é normal. Você morava ainda em São José? Sim, sim. E estudava lá também? Sim, também. E você, Elô? Eu tava num lugar muito parecido do que na nossa edição de 2008, né? Eu tava no meu primeiro colegial. Ah, é verdade. Você tá novinha. Eu sou novinha. Eu tava no primeiro colegial. Provavelmente ouvi as mesmas coisas que em 2008. Tudo bem. Um pouco eu achava que eu era adulto, assim. E não é. Não é isso. Primeiro colegial, você acha que, né? Super, mas não. E vocês, Elô? Gente, eu tava em Sorocaba. Terceirão. Amo o terceirão. Hã? E o Fernando. Quem é Fernando? Fernando. E Sorocaba. Ai. Nossa, essa... Desculpa, assim... O vinho bateu, gente. A zábio, a zábio. Legal. Vamos continuar como se não tivesse acontecido. Eu tava em Sorocaba. Não tinha Fernando nenhum. E assim, eu já tava revoltada desde o primeiro colegial, né? Já queria... Nossa, já queria muito morar em São Paulo, assim. Que eu já tava vendo que tava tendo os shows, as coisas todas. Foi o ano que o Radiohead veio pro Brasil pela primeira vez. Então, mas eu vinha, né? Porque minha mãe é maravilhosa. Beijo, mãe. Obrigada. Pai também. Sempre me traziam. Mas, nossa, e daí eu lembro que também eu passei no meio do ano na FAP. Dava pra trancar. Daí eu fiquei seis meses fazendo colegial com raiva. Porque eu já tinha passado na faculdade no que eu queria fazer. Era um bagulho lá. Nossa, passou antes que você trancava? Pode fazer isso? É, podia fazer isso. Não sei. Acho que não pode mais. Mas na época podia. Tipo, era meio que um processo seletivo no meio do ano, assim. Daí eu passei em agosto. Eu passei? É, porque eu mereci. Eu mereci. Eu mereci. Enfim. Me ocupa. Olha a voz de Barbie dele. Não dá. Eu amo aquelas Barbie. Enfim, mas é isso, gente. Tava lá ouvindo meus indies. Eu tava no meu segundo ano da faculdade. Foi um ano que eu sofri muito. Por quê? Porque eu peguei gripe suína. Ah, você tá brincando. E eu levei o... Ele era um... Depois, ao longo do programa, eu desenvolvo melhor. Porque tem uma história muito marcante com um disco que saiu nesse ano. Que foi bem importante pra mim mesmo. Eu também levei um puta pé na bunda. Então foi um ano meio louco. Mas foi o ano que eu comecei a discotecar. Foi a minha primeira festa com o Mundo Zé oficial, assim. Ai, que demais! Foi em 2009. Naquelas fotos que você postou no Facebook. Foi. Aquela foto sem barba. Parecendo um integrante do show. A gente pode usar de capa do podcast. A foto do quadro. Não assistiu o meu hoje ainda, né? Não, miojo. Eu tinha um blog chamado... Ai, é ridículo. Vamos lá, vamos lá. Cu-tidiano. Era tipo cotidiano, só que com cu. Era um blog spotzinho que eu fazia, sei lá. Revoltado. Umas listinhas de músicas postavam... Sabe esses blogs meio pensamentos, reflexões adolescentes? É uma extensão dos fotologues? Não, era um blog spot. Só que daí eu falava sobre coisas que eu gostava. Tipo assim, meio diariozinho, sabe? Eu tinha esse e eu tinha um blog chamado I Love Cochinha que eu fazia... Eu fazia uma versão de coxinhas. Nossa, meu Deus. Na época da faculdade. Nossa, ele sempre teve muita disposição. Muita. Mas o meu hoje nasceu no ano seguinte. Nasceu só em 2010. Boa. Ano que vem a gente fala sobre isso. Então vamos lá. O que aconteceu de legal em 2009? Foi o ano que o Barack Obama tomou posse como presidente dos Estados Unidos. Nossa, eu lembro muito. Foi o ano que a gripe suína se espalhou pelo mundo. Eu também lembro, porque eu não fui no show do Friendly Fire, porque meu amigo não deixou. É, cancelou um monte de coisa, gente. Ai, que raiva. Foi o ano em que a Disney comprou a Marvel e hoje se transformou nesse fenômeno da cultura pop. É verdade, acho que o primeiro filme foi lançado em 2009, Homem de Ferro. Não, o primeiro Homem de Ferro é 2008, mas não era da Disney ainda. Era da Paramount, né? Era Paramount, isso. E estreou no Brasil a novela Caminho das Índias. Eu amava. Eu só vejo só por causa da Isadora. Eu não assistia. Obrigada, gente. Eu não assistia. Cara, era um fenômeno. As pessoas se vestiam como indianos no Brasil, sabe? Bizarro. 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 Olha que legal. Coisas legais que aconteceram. Quem morreu e nós viamos. Não, o Michael Jackson não morreu? Morreu o Michael Jackson, que eu acho que é a grande... A grande morte. Nossa, a morte. Morreu o Clodovil. Eu lembro muito do Clodovil, porque eu adorava o Clodovil. Morreu o David Corradine, que é o Bill, do Kill Bill. Sei. Que ele morreu enforcado, se masturbando no... Meu Deus, Cléber. Eu não sabia disso. Ele morreu de asfixia autoerótica. Mas foi suicídio ou foi... Não, foi não intencional. Eles teorizam que foi não intencional. Morreu o Patrick Swayze. Eu amo essa história. Morreu o Les Paul, o criador das leitadas. A Mercedes Sosa. Morreram dois ícones da cultura popular brasileira, assim, que é o Herbert Richards. Herbert Richards, é, realmente. Morreu o Lombardi, que era a voz que acompanhava o Silvio Santos. E morreu a queridíssima Leila Lopes, que depois ia resultar num meme do Um Abraço pra Leila Lopes. Vamos pros discos, então, gente? Começar pelo meu disco nacional favorito desse ano, que é o disco da Cell, o Vagarosa. Ela tinha a vida de um disco excelente, que é o primeiro álbum de estúdio dela, que é uma mistura de jazz, samba, trip-hop, reggae. E nesse ela vai pra uma vibe mais psicodélica, chapadaça de maconha. Que, cara, esse disco pra mim é excelente, assim. É perfeito. Eu gosto, mas eu não ouvi em 2009, confesso. Ouvi depois. Ouvi depois. É, então, essas... A maioria dos discos brasileiros, assim... Eu tenho alguns que eu ouvi real, mas, tipo, esses que eu fui ver listas e tal... Ó, eu fui ouvir bem depois. É, na maioria das coisas dessa lista eu ouvi muito depois, tipo... O único que eu ouvi e que eu tenho e que eu olhei lá na minha coleção pra ver o que era de 2009 é o da Malu. Ah, é bom. É, que eu gosto. É o segundo, né? Eu gosto. É o primeiro que ela canta em português. Uhum. É, eu lembro que eu lia muito... É o único. A Rolling Stone, nessa época, assim, comprava revista, assim, lá em Tempo Land ainda. Eu comprava também. Comprava revista, ali, eu pegava... Eles sempre deram espaço, né, pra bandas independentes, artistas novos, né? E daí teve esse disco da Malu, o primeiro já tinha sido bem recebido e veio com... Acho que o Nome da Flor é uma das músicas que tem nesse disco, que é bem boa também. Não lembro o nome das músicas. É uma transição do folk pra MPB, né? Uhum. É, falando em folkzinho, meio MPB, tem o disco de estreia da Banda Gentileza. Não sei se vocês chegaram a ouvir. Nunca ouvi. Vou ouvir muito depois, mas é muito bom. É muito bom. É bom, eu nunca ouvi. Eu acho que é uma... É meio cria de Los Hermanos, só que é uma cria de Los Hermanos que deu certo, assim. É engraçado, assim, tipo, divertidão e tal. Muito. As letras são divertidas, tem uma linha de humor, assim, muito legal. O show deles era muito legal. Uma vez eles vieram pra São Paulo, vi, tipo, dois shows no mesmo dia, assim, deles. Olha, é ele de fã, muito fã. Eles tocam umas músicas meio sertanejas, daí tem, tipo, um sambão, uma coisa mais indie rock mesmo. A banda lançou ainda depois mais um disco. E acabou. É, tem um 2015, né? Tem aqui no Spotify. São, são curitibanos. A banda era Heitor e Banda Gentileza, na verdade. Eles começaram, como a maioria dessas bandas que a gente vai falar hoje brasileiras, no MySpace. E daí, a partir disso, eles lançaram o disco deles. E falando em cria de Los Hermanos, tem também Luísa Mandou Um Beijo. Ah, é verdade. O segundo disco, né? É, eu adorava essa banda e, tipo... Nossa, eu nunca ouvi falar. Eu também nunca ouvi falar. Cara, era uma banda muito... A banda Gentileza eu ainda tenho na memória alguma coisa, mas essa... O Luísa Mandou Um Beijo foi uma banda de rock carioca. Eu recomendo muito que vocês ouçam o primeiro. O primeiro, acho que é, tipo, disparado. Acho que eu não vi. É de 2005, se não me engano. É excelente. É, tipo, um dos melhores discos de rock da década, assim, passados. Nossa! Eu lembro que quando eu organizei a minha lista de melhores... Os 100 melhores da década, eu coloquei o deles porque era um de rock, assim, muito despretensioso, levinho. E esse segundo disco é bem bom também. E pior que é difícil falar que eles são cria de Los Hermanos, porque eles surgiram também em 99. Ao mesmo tempo, é. Ah, tá. É da mesma cena, assim, carioca e tal. Vale muito a pena. É bem interessante. É, tipo, o disco é bem diverso e tal. E, ó, já que a gente falou de cariocas e Rio de Janeiro... Tem um também do Rio. É, eu vou falar o meu, que é o do Caetano Veloso. Ah, é o ZZ. É o ZZ. É, esse disco... Ai, esse disco é ótimo. É ótimo. Ele veio na sequência de um disco, pra mim, um dos meus discos favoritos do Caetano Veloso, que é o C. Ah, você pode ver. Esse aqui é o segundo capítulo da trilogia C, que depois fecha com um abraçaço. É um disco mais denso e melancólico, muito porque ele foi gravado, né, tipo, no meio do inverno no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, teve, assim, uma mega frente fria, muito anormal no Rio de Janeiro. Tava fazendo 30 graus. É, gente fria, 29 graus. 29 graus. Pesadão. Mas, assim, foi uma temporada de muita chuva, de enxurrada e de destruição, assim, meio que isso se reflete no clima do disco, né? Nossa, esse disco é lindo. Eu amo... Eu sempre fui muito fã de Incompatibilidade de Gênesis. Eu descobri que não era dele, era um cover. Conversão. É lindo esse, realmente. Nossa, é muito lindo, real. Eu acho que o C realmente, pra mim, ganha. Esse realmente é uma continuação, mas ele é mais denso, ele é mais complicadinho. E tem o Dizia Ao Vivo, né, do MTV, que eu amo mais ainda, tá? Eu prefiro mais o C, o C ao vivo, eu acho melhor. Nossa, eu tenho. Nossa, o C ao vivo é muito foda. O Dizia Ao Vivo é perfeito. Eu fui numa turnê do Caetano Veloso, do C. Era absurdo, porque ele já tava com 60, quase 70. Eu acho que já tava com 70. Acho que já. E, tipo assim, ele corria no palco, ele parecia ser meio que uma criança, assim, sabe? É muito... Ah, mas tá no abraçaço, ele dava uns piques, meu. Nossa, ele continuou fazendo som, né? Impressionante. E qual que é o seu, Elô? Não, de bandas... É que é engraçado, que eu não ouço mais, assim, pesado. Mas era muito minha vibe, que eu ouvia muito... R-Sigma. Nossa, eu adorava essa banda. Foi o dedo. Do Castelo Branco. É, eu fui caçando, tipo, eu fui pensando até... Muito bom. Eu caçei um que eu ouvi muito, que daí eu fui ver que era de 2008, que eu não falei. Era o Liberta-se do Rencore. Eu amo, eu fui olhar também, se era 2009, eu amo. E daí, eu reflito, assim, tipo, eu ouvi muito, porque era dessa cena de enxô, tipo, o Treb House lá na... Não Pompeia, né? Tipo, na Henrique Schalman. E eu ia muito nesse rolê com os meus amigos e eu ouvi muito. Tipo, reflita-se numa época que eu ouvia mais em show mesmo. Tipo, eu acabava nem ouvindo tanto, sei lá, sabe? De ficar em casa ouvindo. Mas eu conhecia todas as músicas por ouvir em show e não sei o quê. Eu gostava muito, eu gostava muito dessa cena, assim, do R-Sigma. Mas, assim, ouvi esse disco e nunca mais. Assim, depois eu ouvi só Castelo Branco, tipo, quando ele lançou o dele. Tinha uma pegada completamente diferente. É, muito diferente, sim. É, uma curiosidade é que o Thomas Troia, que é produtor e namorado da Beat, também era dessa banda. É, verdade. Nossa, gente, agora tudo que eu senti. O Diego Strauss também, não é? O Diego Strauss também é da R-Sigma. Se eu não me engano, ele é também. Não sei, também. Não faz sentido ser. Eu acho que ele é. O Diego Strauss é da R-Sigma. É sim, é sim. É um produtor muito bom. Ele é muito bom. Saiu muita gente boa, assim, dali, cara. É, então, era uma turminha boa. Ah, desse rolê todo, né? Tipo, saiu uma galera, assim, que hoje faz uns sons nada a ver. Ou também ainda toca um rockzão. Mas daí, desse mesmo rolê, só pra engatar nessa vibezinha. Tem um EP que eu ouvi bastante também. Eu não lembro como, cara. Mas eu fui ouvir as músicas e eu já ouvi que foi o Jennifer Lo-Fi. Tipo, J-Lo-Fi. Nossa, sim. Mas não é 2009, é? Esse EP é. O EP é. Tipo, tem um disco depois. É, mas o J-Lo... É engraçado o J-Lo-Fi, né? Tipo, Jennifer Lo-Fi. Mas enfim, daí esse J-Lo-Fi. Cara, eu amo a Sabine. Ela é muito boa. Ela é muito talentosa. Eu acho ela incrível. Ela é muito foda. Daí eu dei uma caçadinha meio que nessa cena, assim, que eu pirava. Hoje eu não ouço nem um pouco, assim, mas eu pirava. Daí tem esse EP também, que é muito bom. Tipo, um rock tortinho que está rindo na minha cara. Hoje eu não ouço. É que eu realmente não ouço. Não, mas é bizarro isso. Eu também estava olhando umas coisas que, tipo, eu não ouço. Não ouço mais. É, eu adoro até hoje, porque tem uma pegada meio The Mars Volting. É, verdade, verdade. Sim, sim. Então é a praia do Nick. Olha, um desses que estão aqui, que eu ouço, assim, regularmente, é, certa manhã, acordei de sonhos em Tranquilos do Otto. Ah, eu nunca ouvi, assim. Cara, eu acho. Vocês já ouviu? Eu ouviu? Não, eu não. Cara, eu conheço Crua e é isso. Gente, ouçam esse disco. Ouçam Seis Minutos. Ouçam Crua. Ouçam esse disco inteiro, assim. O dia que você levar um pé na bunda, principalmente, esse disco tem uma carga emocional, uma dor, uma entrega, assim, que eu nunca vi no trabalho do Otto. Eu gosto até dele nos discos ruins. Mas esse disco, assim, é uma coisa muito além do que ele vinha fazendo. Ele gravou logo... A mãe dele havia falecido e ele terminou com a Alessandra Negrini. Então, meio que esse disco, ele reflete tudo isso, né? É excelente. Tem participação da Cell, acho que da Ulita Venegas, também uma das músicas, se eu não me engano. E até a produção é do Pupilo, do Nação Zumbi. Então, tipo, é excelente esse disco. Nossa, foda mesmo. Nossa, pra mim, um disco que destacou bastante nesse ano foi o Primeiro do Vivendo do Ócio. Qual que era o Rádio? Não, nem sempre tão normal. O Rádio Atividade, quando é depois? É de 2012, se eu não me engano. Ah, tá, tô perdida no tempo. Cara, tipo, era o Arctic Monkeys brasileiro, na sua que saiu. Passava no MTV toda hora. E era muito foda, assim, tipo, era um som bem honesto e tal. Eu curtia, eu curtia. Eu curtia, eu curtia também. Eu gosto dos dois primeiros discos bastante, assim. Hoje em dia, acho que nem tanto, mas... Total. Eu ouvi bastante na época. Eu achava bonitinho. Nessa vibe indie, o que mais me ganhou é o do Pullovers, que é o Tudo Que Eu Sempre Sonhei. Vocês já ouviram? Não. Não, eu não tava ouvindo nada brasileiro em 2009. Eu jurei que eu ia falar isso, você ia falar assim, nossa, gente, que foda. Cara, esse disco é maravilhoso. A Pullovers era uma banda aqui paulistana. Eles lançaram... Sim, esse disco é excelente. Eles lançaram, assim, os dois discos cantando em inglês. E aí, eles vieram com esse disco, que era uma proposta de cantar em português. E é uma mudança, se as letras são melancólicas, refletem essa coisa da vida adulta. A própria faixa de abertura, assim, é só um violoncelão. Tipo, a base inteira quase da canção, um violoncelo marcando o tempo. E o cara cantando em cima, assim, numa sequência de versos que discutem, sei lá, envelhecer, relacionamentos, trabalho, tudo, assim, tem nesse disco. Esse disco é maravilhosíssimo. Eu jurei que vocês conheciam a gente. Não, calma. Nossa, tô triste. Não, eu lembro dessa banda, mas não ouvi. Até na época que a Fan House ia fechar aqui em São Paulo, eles iam voltar pra fazer um último show, porque ele era uma banda meio que da Fan House, assim, sabe? Um que eu ouvi, meu, mais de zoeira, mentira, né? É, mas eu ouvi, mas de Clima Festa foi o do Móveis Coloniais Jacazinho. Nossa, esse disco é maravilhoso. Todo mundo ouviu esse disco. Eu ouvi muito, assim. Eu tava… Completo, completo. Eu fui fazer a… Eu montei uma listinha, né, de 30 discos essenciais de 2009, pra pôr no miojo. E aí eu fui ouvir esse disco e eu tava meio com ranço, porque eu acho o último disco do Móveis bem ruim, assim. É verdade, é. E eu acho que a banda criou uma… causa uma estafa hoje, tipo, o peso… era muito fã, era muito chato, assim. Você não podia falar… era meio que um Los Hermanos dois ali, você não podia falar nada. Ai, não, porque as letras… E, tipo, eu adorava ele, só que eu senti que cansou, sabe? E aí eu peguei pra ouvir esse disco e falei, ai, filhos da puta, é muito bom. Eu nunca peguei pra ouvir de novo. Por isso que eu digo que eu ouvia mais, assim, colocava em playlist de festinha, sabe? Porque eu nunca peguei pra ouvir. Eu ouvia completo na época, mas nunca peguei pra ouvir de novo. Então eu não sei se agora eu consigo falar, nossa, é um disco foda, sabe? Mas foi um disco que eu bati o outro, foi… Assim, ele não é um disco que você fala assim, nossa, que disco, uma obra revolucionária pra música brasileira. Mas ele é muito divertido, é muito bom, ele te entretém, sabe? Ele tem umas construções melódicas, assim, de… ela vai com uma vibe calminha, daí entra aqueles metais e aí, de repente, tem uma coisa acima daquilo que você já tava, sabe? Eu acho isso muito legal. É, um disco muito importante que saiu nesse ano, pelo menos pra mim, pelo visto aqui, que é o Sem Nostalgia, do Lucas Santana. Não ouvi. Crim, crim. Não ouvi. Gente, é sério, essa parte eu não vou responder nada, tá? Porque eu só ouvi o da Malu. Gente, esse disco… De brasileiro? É de brasileiro, em 2009. Eu passei muito em branco. Eu passou em… nossa, passou, tipo, muito em branco. Eu fui olhando também, foram… ou que eu ouvi depois, tipo… Eu fui ouvir música brasileira, tipo, de banda nova, tipo, eu ouvia a Rancores, sabe? Mas porque meu irmão tava na FAP, daí o deck fazia, e aí meu irmão falou, ah, tem essa banda aqui, e daí, sei lá, ouvi Fresno em 2008, Redenção, sei lá. É que você, Lu, que gosta de Bossa Nova, que gosta de João Gilberto, você vai gostar muito desse disco, porque ele foi todo concebido… Não, hoje em dia, se eu ouvir essas coisas, eu acho que eu vou gostar. Mas eu gosto do Lucas… eu gosto do Lucas Santana. Ele foi todo concebido em cima de violão, tipo, tudo, todo o disco é tocado com um violão, então ele tem o sample, ele tem a batida, só que a batida é um sample de violão manipulado. Ah, que foda. É muito… o disco inteiro, então ele chamou, sei lá, João Brasil pra fazer a produção de uma faixa. Chega. Ele chamou Curumim pra participar de outra. Então o disco tem toda essa estrutura… ele é um disco muito ambiental, tanto que em algumas músicas ele coloca captação de campo pra pegar, tipo, barulho de grilo à noite, sabe? Demais. Se não me engano tem uma música que é, é tipo, alguma coisa em backyard, assim, night time in backyard, alguma coisa assim, então é tipo um passeio noturno que ele capturou o som e transportou-se pro disco, assim, é maravilhosíssimo. Eu acho que eu sei qual música é essa, eu vou confirmar aqui no Spotify, porque eu ouvi essa música, eu acho que foi na NTS, num programa X, eu falei, nossa, é inglês essa música? Ele diz que canta em inglês e português esse disco. É perfeita essa música, agora que tudo… Não, é sério, essa música é maravilhosa. O disco inteiro é lindo. E daí depois eu fui procurar, tipo, deixar assim, tá ouvindo rádio, tipo, a NTS, daí eu ouvi, eu falei, nossa, mano, é o Lucas Santana. É que o Lucas teve os discos distribuídos lá fora, assim, ainda mais por conta desse lance de meio que um resgate de bossa nova, assim, teve uma boa repercussão. E também por estar com a Cell, né, tipo, escrever música pra… É, toda essa galera… Essa galera, aham. Parceira. Total. Ah, é muito foda, vou ouvir inteiro. Eu vi que tá na nossa lista aqui, que eu fui ouvir depois também, era do Emicida também. Sim! Ah, eu tô sentindo que eu tô só eu que ouvia as coisas em 2019. É, você é mais velho. Sorry. O Nica é mais velho que eu, né? Mas eu não tava na vibe… Cara, essa mixtape, ela tem um nome excelente. Pra quem já mordeu um cachorro por comida até que eu cheguei longe… Essa é foda, essa é foda. Eu lembro que eu descobri o Emicida num podcast que tinha na MTV com o Bruno Andei. Era uma galera da MTV que gravava, meio galera, acho que da trama virtual também. E eles recomendaram esse disco do Emicida, até porque ele saiu uma porrada de listas no final do ano também. Ele é uma coletânea, na verdade, que ele compila várias coisas que ele tinha desde o início da carreira até meio que o surgimento dele ali nas batalhas de rima aqui da Santa Cruz. Aqui do lado, gente. É aqui do lado, é verdade, estamos aqui. Tem, tipo, 25 faixas, assim, no Spotify. É bem… bastante material. Acho que o principal ali é Triunfo, que foi a faixa que ela alavancou ele. Tanto que quando ele lançou o DVD ano passado era 10 anos de Triunfo. Pode crer. E eu acho que ela é uma mixtape bem diferente do que ele viria a produzir depois, porque depois ela é muito calcada na batida, naquele sample de piano e a rima. É bem minimalista, assim. É, que o foco dele sempre foi a letra, então acho que… Letras excelentes. Isso ele mostra o que veio. O MC de 2010 já é bem diferente. Mas é tão bom quanto, cara. Não, é tão bom quanto, com certeza. Puta, um mixtape foda do caralho. Ele, putz, tem bastante… Um que eu gosto muito é o Uhul, do Cidadão Estigado. Valeu. Cara, eu gosto muito deles. Eles tinham lançado o Método Tufo de Experiências, que é de 2005. E eles vieram com esse disco que ele é mais pop. Ele tem uma vibe meio brega, meio… É meio que, tipo, Pink Floyd em contra Fagner, sabe, assim. Nossa, Kleber. É bem nessa vibe. Vamos além. Sim, gosto muito. Tem uma música chamada Colando Estrelas. Tem uma música… Duas músicas, se eu não me engano, são com o Arnaldo Antunes. E o próprio Fernando Catatau, ele tocou, acho que na faixa de encerramento do disco da Céu, que é o Espaço Nave. E eu acho que ele também participa do disco do Otto em alguma das músicas. Então, tipo, são meio que discos que se conectam, sabe. Eu acho isso muito legal. Gosto. Bom, mas um que, pra mim, marcou o ano foi o Registro Multishow, do Vanguard. Legal. Nossa, é de 2009? Que veio o DVD e tal. Eu não ouvi muito, mas marcou o ano pra caralho, cara. É, gostava. Tem uma faixa dele cantando do Hélio com a Malu e tal. Nossa, essa galerinha bombou muito, Nara. Foi ali o que explodiu, o Vanguard foi por causa mais desse Registro Multishow do que o próprio primeiro disco deles, eu acho. É, o primeiro, basicamente, eles tinham mais semáforo, que fez bastante sucesso, tinha clipe e tal. Bastante sucesso, tocava toda hora na MTV. Mas acho que foi nesse que eles se... Ei, ô, Silver. É, eu sempre tive meio raiva desse Edwin. Por quê? Sei lá, a cara dele me irritava. Porque ele tinha pinta? Não, não sei se era pinta, era lábio, não sei. Alguma coisa eu não gostava dele. Deixa eu ver aqui uma volta. Ah, é porque ele queria ser o Bob Dylan. É, tem isso, é meio chato. É, ele não sei, não é lábio agora que eu tô vendo fotos dele. A cara dele me irrita. Tá bom, tudo bem, acontece. Acho que o argumento vai. Simplesmente isso, assim. Olha, um que teve... Ai, esse aqui vocês ouviram, pelo amor de Deus. Black Drawing Shocks. Muito foda. Não sei se eu ouvi pra caralho. Black Drawing Holiday for Us. Cara, My Favorite Way, tipo, é pra mim... Aí, ó, viu? Olha ela. My Favorite Way. É, eu ouvi. Tinha um clipe de dizer. É, eu acho que eu ouvi. Era o galera do Alguma Cosa Bicicleta. É lá de Goiânia. É, é isso aí. É que eles eram designers também. É, uma galera designer. Era muito foda a capa. Cara, esse disco é a melhor cópia do Queens of Stone Age que eu já ouvi na minha vida. É maravilhoso. É verdade, eu vou dar uma chupinhada. Muito, mas é muito bom, assim. Chupinharam. Você começa com My Favorite Way. Aí tem, eu acho que... Não sei o quê, on the radio. Não vou lembrar agora os nomes. Cara, teve uma sequência de músicas, assim, que é porradaça. Nossa, eu nunca tinha feito essa ligação, mas é muito cópia do... É muito, é um Stone Rock. Nossa, é muito, 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 muito. Até o show, eu lembro que eu vi, acho que mais ou menos nessa época, tipo, sei lá, 2010. Eles se vestiam igual, com umas calças coladas, assim. Colada, é. Mas era muito legal. Inclusive, na Rolling Stone de melhores do ano, quando eles colocaram, tipo, o melhor disco foi pro disco da Cell. E a melhor música foi pro My Favorite Way, assim. É boa pra caralho. Tocava muito, cara. E eu ouvindo ela, assim, tem a mesma energia ainda hoje. Eu acho legal pra caralho. Boa, boa. Vou falar aqui um que é muito fofinho, triste, que é o primeiro disco da Thier. Vocês chegaram a ouvir? Nunca. Qual que é? Sweet Jardim? Não. Cara, é... Eu só conheço as músicas famosas da Thier. Ele é um disco bem introspectivo, bem melancólico, é só basicamente voz e violão ali. Ela gravou e meio que fez ela meio que na unha, assim. Só ela. E rapidamente ela acabou se transformando num little fenômeno da música popular brasileira. É verdade. Nossa, ela bombou bastante uma época. É bem diferente do que ela viria a fazer depois, mas é um disco legal. Ó, vou trazer mais um aqui. Também na vibezinha folk, que é o Cristalina, da Lulina. Vocês não ouviram? Nunca ouvi. Bem fofinho. Eu acho que você vai gostar. É bem fofinho. É bem fofinho, assim. É porque ela tem uma vibe meio irônica. Ela é, eu acho que, de Recife, alguma coisa do tipo. E ela veio pra São Paulo e tem, sei lá, a Balada do Paulista, que é... Puta meu, tipo, nossa cara. É tipo, parece a Elô cantando, assim. Só Elô, né, aqui. Só Elô. Ah, o resto é caipira aqui. É verdade, só eu sou. É, só você, bebê. Então eu acho que vale muito. Tem uma música chamada Meu Príncipe, que é muito legal também. O disco inteiro, ela é outra que ela começou fazendo EPs e disquinhos caseiros que ela gravava no próprio quarto e se disponibilizava pela internet. Depois, ela começou a soltar as coisas dela na trama virtual. E aí, ela lançou esse primeiro disco, que é pela YB, se eu não me engano, assim. É muito fofinho. Onde será que estão essas pessoas hoje, né? Caramba. Ela lançou mais um disco em 2012, acho. É, 2013. E aí, depois, tipo, meio que sumiu. Isso. Queria falar do disco do Vado, que é o Atlântico Negro. Esse disco é, pra mim, o meu disco favorito do Vado. Acho que você falou que gosta do... Cara, eu vou te falar que eu não conheço pra trás. Do Vaz e Tropical. Então, eu conheci de 2012 pra lá. Do Samba 08 pra lá. Ah, não. Samba 08. Esse é maravilhoso. Não, é 8 08. 8 08. Eu também, eu tô com o Nick. É que o Vado já tinha lançado o Manifesto da Arte Periférica e o Terceiro Mundo Festivo, que eram discos que faziam essa mistura de ritmos e falavam sobre os marginalizados. O foco era na periferia, né? Esses ritmos periféricos. E ele veio com esse disco, Atlântico Negro, que a ideia era amarrar os elementos da cultura africana que estavam no Brasil e cria essa conexão entre África e Brasil, sabe? Então, ele abre com um trecho do Miyakoto, do escritor moçambicano... É, é moçambiqueno ou moçambicano? Ah, e aí, não sei. De Moçambique. De Moçambique. De Moçambique. From Miyakoto. From Moçambique. E aí, ele vai passando com isso. Tem uma porrada de músicas incríveis. Tem Macaco Pavão, pra mim, que é uma das melhores músicas desse disco. Martelo de Ogum. É, assim, uma seleção. Acho que vale muito ouvir esse disco. Ele é um álbum bem transformador, assim, de brincar com a MPB de um jeito não convencional, sabe? Ele vai pro pop, vai pro indie, e o Vado meio que teve uma carreira dele inteira, meio que foi nessa pegada. Só pra mencionar, então, rapidinho, Rodrigo Campos, com São Mateus Não, Lugar Assim Tão Longe, Erasmo Carlos, com Rock and Roll, e o Arnaldo Antunes, com Yeyes, que são discos muito bons, que também você merece ouvir. Vamos pro bloco dos internacionais? Bora. Bora! Bom, já que tem muita coisa e algumas coisas vão ficar de fora, vamos limar alguns de começo já, e Arctic Monkeys, acho que foi um disco que todo mundo ouviu na época. Eu ouvi muito! Eu, é o meu disco favorito deles. É o primeiro? É um dos meus favoritos. Pra mim, esse foi o último disco realmente bom deles, que eu consigo ouvir do começo ao fim. Cara, o próximo é bem bom. É bom também, eu só queria... Eu acho uma cópia desse. Ah, tá bom, é verdade, tem uma brisa, é verdade. Não é ruim, é uma continuação. Ah, mas meio que é, né? Porque quando ele terminar com a Alexa... Ah, mas eu amo os... Ué, gente, mas é... Eu amo as fofocas do Indy, dar os bastidores. She's Thunderstorm, como é que é? Como você sabe de tudo isso? Ela sabe o nome das pessoas. Gente, claro, a Alexa Chung é minha It Girl favorita. Mas ele nunca falou abertamente sobre ela, falou? Ah, gente... Mas você sabia? É lógico que é, né? No caso, assim, é claro que é. Ah, tá, desculpa. Teve a mão do Josh Holm também. É, verdade. Fez eles crescerem o cabelo e ter barba também. Crying Light nesse disco, cara. Não, meu... My Propeller. My Propeller. Não, gente, a favorita é Cornerstone, assim. Ah, é. Cornerstone é maravilhosa. Baladinha psicodélica triste. O clipezinho dele cantando no fundo... Ah, é lindo. Esse álbum inteiro é maravilhoso. É muito bom. É bem bom esse álbum. Saudades, acho que muito bom. Volte fazer disco assim. Foi quando eles entraram nessa coisa meio... Volte fazer disco bom. Volte fazer disco bom. Não, foi quando eles descobriram rock americano. Ah, é coisa meio... É, o Josh Holm ali, né? É, pode crer, pode crer. Mas acho que também eles se reinventaram o suficiente pra não cair na armadilha de fazer o mesmo disco pela terceira vez. É. Porque várias bandinhas que surgiram na mesma época fizeram o terceiro disco igual e morreram. Que é o caso do Franz Ferg no terceiro disco. Mais uma vez o Franz Ferg fazendo o que eles estavam fazendo desde o primeiro disco. É, chega. Bom, também que até hoje eles estão fazendo o primeiro disco. É, foi ali que eu abandonei com o Tonight. Eu não aguentei mais também. É, foi tipo, o último que eu comprei. Eu falei, gente, valeu, obrigada. Mas tem, então, me engatando. Tem o do Franz Ferg, que eu ouvi bastante. Que é bem bom. É bom, é bom. Mas foi ali que eu meio que larguei também. É o que tem o Lucy Dream, né? Ah, foi nesse que você largou? No Tonight? É verdade. Tipo, eu comprei o Tonight, ouvi, gostei. Daí, tipo, depois... Ah, tá. Pode crer, é verdade. Não mais. Vamos falar do disco... Ai, meu Deus. Um dos melhores desse ano. Que é o Animal Collective e Comer Weather, Posso Pavilha? Ou esse é mais um que eu vou falar sozinho? É, pode falar sozinho, porque eu não vi na época. Eu achei ele um pouco superestimado. Ah, eu não acho. Tipo, eu gosto do disco, mas todo mundo coloca ele num pedestal gigantesco. Ah, é só mais um disco. Eu que entendo. É o da capa que dá... É, da textura psicodélica. É, da ilusão. Ah, tá. Que dá tontura. Nossa, me dá muita tontura. Dá vertigem. Dá muita vertigem. Quando ele saiu, eu não gostei. E aí, como tudo que eu não gosto de cara, depois eu acabo gostando pra caralho, assim. Ele é meio que uma... É uma extensão daquilo que o Animal Collective vinha fazendo, de testar sintetizadores e vozes e harmonias de vozes. Mas esse disco, eles vão a um extremo, assim. Porque ele tem um ampelo mais pop em algumas das músicas. É que o Panda Bear já tava começando a experimentar muita coisa por fora. Isso, no Personal Beat, quando ele lançou, era um disco mais nessa mesma pegada. É de 2008? 2007. 2007, isso. E aí, eles vêm com esse disco que tem, sei lá, sons de planetas tocados, sabe? Eu acho isso muito louco. Olha eles. Eu gosto muito. My Girls é muito bonitinha a música. É uma música linda. É boa. Ela é excelente. Então, é... E o problema é que, assim, eles alcançaram esse ápice e meio que tudo que eles estão lançando agora, você sempre olha pra eles e fala, ok, cara, vocês poderiam fazer melhor, sabe? É que eu não sei. Eu gosto, pra mim, das primeiras coisas. Você gosta da fase mais folk. Folk, mais... Tipo, folk and droids, assim. Gente, eu nunca entrei na brisa dessa banda. Tipo, não porque eu não gosto, mas é porque eu nunca... Eu também. Eu gosto, eu conheço. Depois eu fui ouvir e tal, mas não... Nossa, não entra em nada de lista minha, de nada. Nossa, essa capa é bem dor de cabeça, né, mãe? Dá muita ânsia, juro. Puta que... Por falar em capa, vamos falar do DXX? É, eu coloquei aqui na minha lista. Fala. Eu amo aquele clipe. É que, meu, bombou muito essa porra, né? Eu não aguentei. Você tinha que gostar. Exato. Em 2009, eu não ouvi. Eu fui ouvir em 2010, quando eu cheguei aqui. Eu falei, não, vou ouvir em São Paulo. Todo mundo que era, todo mundo gostava. Não, é porque eu ia em todas as baladas e tocava. Tocava. Tipo, qualquer uma. É, o Crystal Island, eu toco até hoje. A Island, tipo, no Alberta, todo dia tava tocando. Ai, porque é muito bom. É muito bom. É legal, porque assim, a gente tava vivendo um excesso do pós-punk britânico, do revival pós-punk, assim. Tava uma porrada de bandas que tavam se copiando atrás. Todo mundo queria ser o novo Block Party ou essas bandinhas que surgiram no começo da É, tipo, o Indie Rock 2001 já tava saturadíssimo. Já, já. E eles vieram com uma proposta completamente diferente, que era tirar todo aquele excesso. É o mínimo de música na música, né? Ficar só com a bateria eletrônica. Só com aquele baixão, assim, super suculento, elegante ali, chamando a atenção. E as vozes meio que contrastando. Eu lembro que, tipo, nas matérias falavam que, tipo, eles estavam trazendo a coisa mais foda, que ia começar a década com isso e que era o mínimo de música na música. E que eu achava bem honesto. É o mínimo de trazer o R&B e o Soul pro Indie, que é uma coisa que virou uma tendência. É, verdade. Depois tem o Rai e tem umas outras bandas que meio que seguem essa cartilha do DXX. E é engraçado, porque eles eram uma banda, assim, todos tímidos, ao vivo. Eles eram muito comediários. É, eles eram engraçados. Inclusive, acho que a baixista saiu porque, tipo, ela não queria. Não aguentava, né? E hoje a gente começou uma grama. Puta, uma banda, tipo, quase... Ah, palco... É um headliner? A headliner é do... Aqui, aqui. Tocou no... Fechou o Onix, o palco Onix. Fechou incrível, por sinal. Incrível. Mas eu acho que eles são muito precursores dessa coisa meio normicora, assim, sabe? Mas é, total. Até das roupas que eles sempre usavam, era essa coisa. Camuseta branca. E o Jim McSack é um puta de um produto. Puta, professor. Ele é maravilhoso. De música eletrônica vanguardista, sabe experimentar, sabe resgatar coisas da ser eletrônica britânica dos anos 90, sabe? De tudo. Chicago, 80, Jamaica. Eles ouvem muito show, muito... Eles são apaixonados por xadê, todos eles. Então, assim, foda. O Jim McSack é muito... Já ganharam meu coração. Ele é muito... Esse é um dos melhores discos, com certeza. Com certeza. Vou dar meu depoimento emocionado, que eu queria falar do disco do The Enters, o Hospice. Não vou ouvir. Também não. Tristíssimo. É. Então, o que eu falei? Eu tive gripe suína nessa época. Ah, a história. Foi assim, vou dar na história. Eu levei um pé na bunda de um menino que era meu amigo, que a gente começou a se pegar e que daí, tipo assim, desandou, ele terminou comigo. Ai. Na mesma semana, explodiu casos de gripe suína no mundo. A minha universidade mandou todo mundo embora. Tipo, dispensou as aulas, sei lá. Mas sempre ficava na expectativa de que ia voltar na semana seguinte. E aí, eu não podia ir embora pra casa dos meus pais, porque, tipo, a passagem era cara. Então, eu acabei ficando sozinho na cidade, sem contato com ninguém. E aí, bateu a depressão fodida. Ai. Eu fiquei muito na bad. E aí, na semana que saiu esse disco, eu fui ouvir e meio que ele me serviu de, tipo, tá uma... Porque o disco todo, ele é uma... Ele conta a história de um enfermeiro e de uma paciente terminal que ela tá com câncer nos ossos. Nossa, que tranquilo. É, pesadado. Só que, no fim das contas, o disco todo é uma metáfora sobre relacionamentos abusivos. E então, meio que... Tudo se encaixou. Tudo se encaixou. Então, assim, a dor desse disco serviu pra eu me entender, pra eu entender o que eu tava passando, pra eu me libertar. Ah, eu amo isso. Essas são as melhores histórias. Foi muito legal. É um disco que até hoje eu carrego, assim, pra mim. E, inclusive, a banda volta agora em 2019 pra fazer uma apresentação, uma série de shows desse disco. Ah! Eles acabaram faz uns cinco anos, né? É, eles terminaram. A banda não foi um acabou, foi um... Um hiato. Vamos tocar nossos projetos. Mas aí eles vão tocar só esse disco. Só esse disco. Ai, babado. Eles vão relançar o vinil também. Então, tipo assim, tô super ansioso. É um disco maravilhosíssimo. Muito lindo. Muito tocando. Posso falar um? Claro. Gente, ai, calma. Ia falar um, vou falar outro. É... Bombay Bicycle Club, o primeiro que eu... Nossa, é muito legal essa bola. Amor, eu amo. É a sua cara. I had the blues, but I shoot them blues. Eu amo esse álbum. Perfeitinho. Ai, ele é muito bom. E ele foi produzido por um cara chamado Jim Abices, alguma coisa assim. Ele é um produtor que produziu basicamente todo mundo do indie pop britânico. Até Adele, assim, tipo, acho que o Nineteen é dele, assim, ele que produziu. Até, tipo, agora o primeiro do Catfish and the Bottle Man ele produziu. É, tipo, sabe quando a gravadora fala, ó, esses meninos precisam dar certo. Então, faz aí, sabe? Faz sua mágica aí. Faz sua mágica. Me explica o Bombay Bicycle Club, porque nunca me pegou. Bombay Bicycle Club? Não? Nunca, não. Nossa, eu adoro. Eu acho ótimo. Não sei o que. Primeiro, é uma posição de, tipo, do indie rock que tava rolando com indie pop que ia vir depois. Exato, e não é tão exagerado, né? Tipo, não é aquele rock, já é uma coisa, até um pouco mais XX, né? Tipo, é mais minimalista, vamos dizer. É porque pra mim essa época pegou muito o indie pop como, tipo, um fenômeno cultural, assim. Tipo, o Passion Pit surgiu, não surgiu, mas lançou o Manners nessa época. É muito bom. Lançou até hoje, é fantástico. É muito bom, até hoje também. Quem mais? O Phoenix lançou. Phoenix, cara, esse disco toca até hoje. Não, ele é bom do começo. É que eu achei esse disco, assim, é muito foda, porque, assim, fazer música, fazer indie rock, beleza, legal. Fazer música pop, pegajosa, pras massas, é muito difícil. É muito difícil. É, Phoenix é uma das mandas favoritas da minha vida, e esse álbum é maravilhoso. E eles fizeram vindo de uma sequência de discos bons, e esse disco eles fizeram algo além, sabe? É que foi quando eles também começaram a tocar em TV, sei lá, norte-americana, foi quando, tipo, ele casou com a Sofia Coppola, foi quando, tipo, tudo começou a, tipo, ficar grande pra eles. Eles começaram a querer já meio ser headliner ali, tipo, lugar bom em festival. Eu fui no show de encerramento dessa turnê que foi aqui no Brasil, no Planeta Terra. Planeta Terra, eu fui, que ele se jogou na plateia, foi até o meio. Nadou nas pessoas. Nadou, é, então. Todo mundo tem um amigo que fala que encostou nele. Encostou nele, é. É, mas foi a segunda vez que eles vieram. Nossa, esse disco é muito bom. Uma das minhas músicas favoritas deles, que é uma das minhas favoritas da minha vida, é Armistice, que é desse álbum. É, é a última faixa. Perfeita, acho perfeita. Falar aqui, ó, de dois discos de música pop que saíram nesse disco, dois discos de pop britânico. O primeiro é a estreia da La Rue, que é um disco muito bom. Eu ouvi bastante na baladinha também. Nossa, I'm Not Your Toy, cara, até hoje, pra salvar a pista. É muito bonito. E fala também sobre o It's Not Me, It's You, da Lili Allen. Eu ouvi muito, gente. O que que eu era a coisa de Lili Allen? Ela falou que ela simplesmente deteste esse disco. Sério? Porque ela tava, ela falou que ela não lembra como ela compôs esse disco. Ela falou que esse disco, ela tava tão cheirada de copaína. É verdade, é verdade, eu já li isso. Ela tava muito viciada em bloca. Tanto que quando ela lançou o disco ano passado, teve um repórter, não lembro qual que foi, publicação, que tipo, fez uma puta entrevista, uma entrevista muito foda com ela. Aí no final, o repórter fala assim, em dois mil e tanto, te encontrei na saída do show, alguma coisa, você mandou eu me fuder. Ela falou, desculpa, eu tava tão cheirada de copaína nessa época. Nossa. E assim, tem Fuck You. É o que tem, 22? É, então. The Fear, tem tipo, muita música boa. É todos os hits, né? Eu ouvia muito, eu ouvia com a minha mãe, a minha mãe eu amava. E eu fui num show ali no… Not Fair, esse disco também. É, o clipe perfeito. Muito bom. O clipe eu amo. Então, eu fui num show aqui em São Paulo, que eu acho que ela tava cheirada, assim, então, que era um… Ela, do Planeta Terra. Do Planeta Terra. Ela tomou o Planeta Terra. Foi tipo naqueles Via Funchal da vida, sabe? Que tinha muito show. Teve Friends Ferdinand lá também. É que o show dela não chama Via Funchal, mas era… Foi tipo um fracasso. Alguma coisa Brasil, talvez. Era ali… Teve Lili Allen? Não lembro. Teve, eu fui com a minha irmã. Eu pirei, ela tava tipo com um look… Eu lembro muito. Ela tava com um look que era sutiã e uma camiseta cintilante, assim, transparente. Eu já vi essa foto. Loucassa. Loucassa. Porra, que bad. Porque daí o disco do Jesus é uma bosta, né? Tipo, ela tava sóbria e é bem ruim. Vou puxar aqui, ó. Dois discos de… É que eu tô correndo. Desculpa, vai. Dois discos meio de pop conceitual, que é o Two Sons, da Bat for Lashes. Maravilhoso. Incrível. Eu amo o Bat for Lashes. E a estreia do Florence Plus The Machine. Eu ia falar Lans. Você não ouviu Lans? Ai, gente, eu ouvi. Eu gosto de You Got The Love só, tipo… Esse disco é bom. Não importava. O negócio é que todos os outros discos são iguais. É, é tudo igual mesmo. Nossa, você fala isso pras fãs. As fãs matam. É, matam. A gente já tem hater aí. Gente, mas eu acho que… Ué, mas tudo bem. Que bom que as fãs gostam e defendam. Introduziu uma vibe bem legal, assim. Essa coisa meio dark. Boa fadinha. Tipo… Dark no sentido de usar, né? Tipo, arpa e coisas. Ai, vamos ser nessa, gente. A Bjork e a Kate Bush já tinham feito isso muito antes. Não, mas pra um indie… Mas levou pro pop, né? Não, a Bjork, nos anos 90, ela era extremamente pop e comercial. Todo mundo consumia. Não, tudo bem. Mas eu digo na nossa geração, né? Sim, sim. E pra quem não tem certo de ouvir. Exato. Então, a gente tem aí… Até aproveitar pra falar que tem o The Fem Monster, né? Da Lady Gaga. A gente já falou na edição passada. Que isso aqui é tipo uma edição deluxe, praticamente. Ah, tá. Eu vejo que tem, tipo… Tinha um espaço vago pra certas artistas. A Lady Gaga acabou pegando o que era a Bjork nos anos 90. Essa coisa de ser uma artista que se vestia de um jeito estranho e fazia música pop de um jeito diferente. E a Florence Machine veio com a coisa da Kate Bush, de ser essa artista conceitual, teatral, que tinha uma estética por trás, sabe? Eu sinto que são duas artistas que pegaram um… Tinha um espaço aqui, vou roubar, pegar pra mim, sabe? Ai, tem um pra falar, gente. Fala, fala, fala. Que é do meu cristal, do Julian Casablanca. Ai, quantas incertezas. Desculpõe. Alguém terra, Isadora. Gente, For This For The Young. Ah, meu, Eleven Three Dimensions é maravilhosa. Essa é legal. É perfeita essa música. Uma das melhores músicas que o Strokes não lançou. Ah, mas beleza. Até aí tem gente que lança cinco álbuns, mas não tem um hit bom. Enfim, muitas dúvidas, mas eu fui ouvir esse álbum depois e eu gostei muito. Na época eu não gostava. Eu gostava só da Eleven Three Dimensions e alguma coisa blue, sei lá, não lembro agora. Enfim, mas fica aqui, porque foi um negócio muito forte pra mim. Ah, blue, I'm gonna beat them down. Essa? Essa eu gosto também. Da blue, da Puddy. Essa também é legal. Eu gosto muito. Enfim, vamos falar também de coisa boa? Vamos falar de Grizzly Bear, com Vectimized. Esse disco é lindo. É maravilhoso. Eu amo. É o refinamento, é o ápice do refinamento melódico que eles já vinham experimentando no Yellow House. Mas esse disco... Ah, o Yellow House eu acho meio chato. Ai, é bonito. É bonito, mas é meio chato. É lindo, densíssimo. Eu ouço The Knife, assim, eu falo, nossa morra. Não, The Knife, tá. Mas o álbum, eu ouvi inteiro. Eu acho meio, né, o Vectimized. Eu gostei que quando eles vieram pro show aqui em 2012, eles tocaram muitas músicas desse disco. Foi 2013, foi 2013. Foi comecinho. Porque eu vi em 2012 no Pit Fork, e daí eles vieram no comecinho. Eu não ouvi em 2012 no Pit Fork, né, gente. Eu vi. A perda da Andy aqui. Se eu vi no Pit Fork... Ai, Kleber. Porque eu vi esse. Ai, Kleber, meu cu, sério. Eu amo. Meu cu. Essa dupla. Vamos falar de uma coisa muito boa. Não, peraí que agora vamos continuar na Vibe Folk. Ai, meu Deus. Vamos falar de Manford & Sands. Sai da humor. Eu vou ao banheiro, gente. Eu ouvi muito, eu não posso falar que eu não ouvi. Eu também, hoje em dia eu não consigo. Eu não... Não, espera. Vocês ouviam mesmo? Eu não ouvia. Uma Fernandes Sands, deixa eu ver qual que é. Esse disco eu acho bem ok. Deixa eu ver aqui qual que é. Você ouvia? Não, você ouvia mesmo? Você ouvia, Isadora? Eu não. Calma. Elô, eu ouvia? Sai no humor? É o primeiro. Eu ouvia. Gente. É que eu tava vendo a tracklist. Eu ouvia, gente, mas é muito. Nível tá... É que a minha irmã era muito fã. É, meu irmão amava. E ela... Eu não dirigia, ela dirigia e tava no carro dela. Então, torei. Sai no humor, assim. Eu ouvi o mundo. Eu ouvi a cena, tipo, ela... Não, é... E depois veio a Laura Marlin. A Laura Marlin é a melhor coisa. A Laura Marlin é a melhor coisa. É que, na verdade, ela veio antes, mas, enfim. Ela surgiu... Eles namoravam, né? É. Mas é. Por que que sabe tanto? A foca do índio. É que eu amo a Laura Marlin pesadíssima. Nossa, a Laura Marlin só fez coisa boa depois. Ela é perfeita. Nossa, uma cristal, anjo sem defesa. Ela é, puta que pariu. Pode falar um zoado, mas que eu ouvi muito? Fala. Não que eu ouvi muito, mas que faz parte da minha vida até hoje. O que eu vou falar? É... O The End do Black Eyed Peas foi lançado. Ai, eu gosto. Tem uns ritão. É sério isso? Tem uns ritão nesse álbum. Tem aquela Me Halfway. Me valeu. Grita muito. Tem Me Halfway, pô. Eu tô chocado. A Elô do Indy. Oh! Oh! Quando eu discoteco, que são poucas vezes, mas eu toco na Kicks. Eu amo essa música. Eu sempre toco. Sempre não. Eu já toquei muitas vezes Me Halfway. É um hit. Me Halfway. Gente, eu tô muito em choque. A cara do Cleber. Mas essa música é maravilhosa. Não, não. Eu imaginei que ela ia fazer um disco de rockzinho. Não, não. Da Catiz de End. Bom, eu louco. Gostei. Assim, tá bom. Assim, me irrita um pouco. Lógico que eles estão tudo futurista escroto. Exato, é. Ah, gente. Só pra falar mesmo, tá? Só pra colocar aqui. E eu tô endossando, que eu gosto dessa música. Só pra colocar. Muito. Bom, depois desse eu vou puxar pro disco do Girls. O primeiro, o álbum. Eu amo. Maravilhoso. É, eu gosto mais do segundo. É, eu também gosto mais do segundo, mas eu acho esse disco excelente. Acho que foi um dos primeiros, um dos que inauguraram essa vibe meio rock praeiro, assim. É. O primeiro EP do The Drums é desse ano também. Ah, é verdade. The Drums. Eu não lembro o nome do EP. Eu amava. Loss for Life. Mas é excelente, é o primeiro disco deles, no ano seguinte eles lançaram. Ah, o Real Estate também lançou o Real Estate nesse ano. Isso também, maravilhosíssimo. Nossa, Nick, não lembrava. Boa lembrança. É muito bom esse disco. É muito bom. A capa desse disco eu acho muito bonita. Não entendo nada do que é, mas eu acho bonito. Não entendo, por exemplo. É que assim, esse ano foi o ano que estourou a SheWave lá fora também. Então veio o primeiro disco do Neon Indian, que é o Psychicazmas. Veio o primeiro EP do Wash It Out. Veio... Alguns singles do Torimo A. Não, o Torimo A é 2008, né? O primeiro? Os singles oficiais... Não, o primeiro álbum é 2010? Não, o primeiro álbum é 2010. Ah, tá. Causes of Peace. É, faz sentido, eu tenho. É, faz sentido. Mas ele surgiu com os singles. Aí teve, eu acho que o Gold Panda também lançou single nesse ano. Pode crer. Nossa, saudades do Gold Panda. Muito bom, assim. Foi uma psicodelia louca. É, o T-Wave é 2008, 2009, né? Nossa, esse do Girls eu ouvi muito, é verdade. Eu tinha totalmente esquecido dele, né? Pode crer. Nossa, outra coisa muito legal que lançou também é o EP do Warpaint. Ah, é? O Esquizite Corpse. Que tem Crimson, não é? É, não me lembro. Que é a minha música favorita. Acho que é. Se eu não me engano... É de 2009? É, não, é que agora eu fiquei meio em choque. Se eu não me engano, ele foi produzido pelo Frustiante. É. Namorava também, aí o pessoal pegava ali com a galera. É, o pessoal ali se pegava. Foi a época que ele tava pra sair do Red Hot, então... Ele lançou disco também esse ano. É, algum ouvinte falou que ele lançou. A gente vai ler nos comentários. Nick, é assim, tem Billie Holiday e Crimson, que eu amo. Esse EP é muito bom. É muito bom, pode crer. Vocês não viram o Dirty Projectors? O primeiro não. Não? Não. Primeiro não, o White Orca. É tipo... Esse sétimo, acho que se duvida. Não, White Orca? White Orca é tipo o quinto ou sexto disco deles. Ah, então eu não sei a cronologia. É que assim, o Dirty Projectors, ele era um coletivo de artistas. Então assim, Ezra Kuenin, do Vampire Weekend, já passou. Já passou assim, sei lá, centenas de artistas novaiorquinos. Esse aqui é o disco que eles meio que... Que apareceram? Eles tinham feito... Que ficou a formação original, né? É, a formação clássica. A formação clássica, né? Que era com as três meninas no vocais. Sim, e ele? A Amber Mike... A Amber... Era Amber Mike? Não, Amber... Amber Kaufman. Amber Kaufman. Amber Kaufman, que era namorada do Devi Longstrap. E aí, esse disco, cara, é excelente. Tem muito de música brasileira ali na produção. Tem muito de talking heads. Ele falou que ele ouvia muito Caetano Veloso. Sim. Tanto que, quando o Dirty Projectors veio pro Brasil, o Caetano Veloso... Tava do meu lado, no Cinejoia. Não, isso foi... Eu também vi esse. Essa foi a segunda vez. Segunda vez? Ele foi na primeira vez que eles vieram pro Brasil. Já tava o Caetano Veloso, tipo, na fila, assim. Eu lembro que um amigo meu tweetou falando assim, o Caetano Veloso está na fila pra ver o Dirty Projectors. Eu fui ouvir bem depois. Eu não sei se eu ouvi esse, assim. É maravilhoso. Mas é muito bom. Eu gosto de tudo, Cris. É que eu amo o Swing Low, o Megland. É muito lindo esse disco também. Eu amo inteirinho. Nossa. Esse foi o que veio depois, né? Depois, em 2012. Em 2012. Eu amo muito. Ah, eu tenho um pra falar, que acho que vocês não lembraram. É um dos meus álbuns da minha vida. É o Kings of Convenience. O Declaration of Independence. Eu amo esse álbum. Tem o Renegade, que é tipo… Eu agradeci eles no meu TCC, de tanto que ouvi. Sério? E obrigado ao meu irmão, que meu irmão é muito fã de Kings of Convenience. A minha irmã que me mostrou também. Ela foi pro Rio naquele show. Eu acho que tem o mesmo gosto. Ah, eu tô falando de irmãs diferentes da última história. Ah, é outra? Mas ela foi naquele show no Rio. Eu fui aqui. Esse cara é muito foda, né? Que eles pediram pra… Os dois, né? Mas o cara é do Wattest Boy Alive, né? É. Nossa, foda, eu amo tudo. Eu nunca sei falar o nome dele. Oi. Oi. Erland. 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 Xander. 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 Muito bom. Então, esse álbum é perfeitinho, né? Como os outros dois também são perfeitinhos. Vou puxar pra duas artistas meninas aqui. Vai. Que eu gosto muito que lançaram o disco nesse ano. A primeira é a Fever Ray, que é uma das metades do The Knife. Ela é o primeiro disco solo dela. E esse disco é um absurdo. Acho que eu nunca ouvi. Nunca ouvi também. Tudo que é lista. Nossa, ele é excelente. Ele fala sobre feminismo, fala sobre ser mulher, fala sobre natureza feminina. Ele fala sobre gênero. Ele é mega sombrio, mega bizarro, assim. É o auto-intitulado, né? Auto-intitulado. Excelentíssimo. E também o Hector, que é o segundo nome de estúdio da Sam Vincent. Ah, eu fui ouvir depois. Eu também fui ouvir depois, confesso. Ela queria... Ela tava muito viciada em clássicos da Disney. E ela queria recriar a trilha sonora de clássicos da Disney dentro de um disco. É o que tem o Cru, se pá, ou não? É aquele disco que a capa dela é ela com, tipo, um fundo rosa, assim. Ah, não. Não, não. Não é. Ah, tá bom. Não, Hector. É verdade. Porque tem o de 2011, é Cru. E Cru parece uma música da Disney, mas enfim, não é. É, mas é essa. Tem uma garota que eu ouvi muito. É que é muito engraçado que tinha essa bebezinha de coisas que eu ouvia com a minha mãe. Que é a Regina Spector. Eu amo! Eu ouvia muito com a minha mãe. Eu tô, cara. Não é? Eu amo Regina Spector. Garotinhas judias tocando piano, assim. Eu acho muito louca. Ela é muito minha cara. Eu amava. Eu amava. Você foi ver ela na SW? Não, eu era jovem. Ah, você é dois e me... Ah, é, tá. Eu era muito jovem. É, ela é perfeita. E ela era... A Lupa, quem não sabe, tem 17 anos. Não tem. Eu tenho 24, mas nessa época, no caso. Ah, é o Far, né? Que é maravilhoso. É o Far, muito bom. E ela era meio que, mesmo nessa mesma época, que agora ela mudou muito, mas a Kate Nash, que lançou o Mega Breaks em 2007, pra mim, era meio que essa mesma vibe, assim, né? Só que a Regina era mais truzona, né? Porque ela já... Ah, não. As duas tacam pra caralho. Não, mas a Regina veio da cena, tipo, do Strokes, né? Que ela namorava o Júlio, pra quem não sabe. É sério? Sério? Nossa... Ah, é a Regina. A Regina Spector, né? É verdade. Tem uma música junto, Old Fashion Girls and Post Modern, alguma coisa. Nossa, eu sabia que tinha namoro aí. Tem uma música chamada Regina. Tem uma música? Não. Não. Não, na verdade. Não, na verdade, não. Mas eu só colocava elas muito junto, assim, tipo, foundations. É que a Kate Nash, acho que é mais popzinha. A Regina é mais piano bonito, né? Ah, mas esse Far, enfim. É lindo esse álbum. Eu ouvi muito esse, assim, bastante. Vocês dançaram muito ouvindo as músicas do It's Blit, do Yee Yee Yes, dançaram? Não. Zero, Head We Roll. Só, só. As duas. Era, tipo, baladinha. Qualquer festa. No primeiro set que eu fiz, tinha Yee Yee Yes. Eu lembro que tinha, acho que é Head We Roll, tinha Passion Beat, mas, tipo... Olha ele. Yee Yee Yes, até hoje eu toco, assim. E pior que eu conheci a banda com essa, com esse disco, e eu fui ouvir os anteriores, e é totalmente diferente, assim, é, tipo... É, outra pegada, porque um disco de cinti-pop, isso, é, tipo, pegadaça, assim, é muito bom. Eu conheci no disco anterior, por causa do Gold Lion, porque eu lembro que o clipe passava muito na MTV, assim. Eu amava. Eles quebrando as baquetas e a bateria e as coisas. É lindo esse clipe. Esse clipe é excelente, assim. Essa música é linda. Mas, pra mim, acho que ainda o meu favorito é o Fever to Tell, que acho que é o primeiro. É o primeiro, é o meu também. É, é, é o primeiro. O primeiro, é o Your Control, né? Isso, é. É. E Money, e mais uma palha de música. É, é o melhor. Bom, a gente tá com bastante tempo aqui, eu tenho que ter uma lá do fã, né? Fala dos seus maiores voltas. Tem que ter maiores voltas. Eu amo. Lançou o Octaedron, que nem é um disco tão bom assim. Gente, eu não confio direito. É um que é um total, não tem... Aí, Elô, nem perca tempo com esse. Ai, para. Não, com esse não. Não, você não vai gostar. Ah, com esse não. Comendo outros, os dois primeiros, pra você. É, esse não tem nenhum conceito amarrado e tal. Isso já vem me agredindo. Não, é. Não, gente, porque é bom. Mas tem músicas boas. E o segundo é o grupo novo de Omar Rodrigues Lopes, com um disco chamado Cryptominesia, que é tipo... Eu amo os nomes. É basicamente metade do The Mars Volta, que tem o Omar, tem o Cedric, tem o baixista, que é o Juan, mais o baterista da Hela, que hoje em dia tá no... O Death Grips. O Death Grips. Nossa, que é o cara que quase estourou meu tímpano. É sério. Bateria é mais pesada que eu já vi na vida. O cara do Death Grips quase estourou meu tímpano, enquanto eu estava lá na Pittsburgh. Ai, nossa, Kleber, não vou mais falar. Que trouxa, mano. Ai, eu amo. Para, que ela tá tudo brava. Não, cara, eu tô comentando aqui, não é pra comentar as coisas que você já viveu. Ué? É, trabalhei, paguei e fui, mano. Ai, amiga. Ué? Nossa, tá certa, mas calma. Nossa, tá parecendo que eu sou a Barbie radicalista aqui. Ai, fala mais um. A gente tá dando risada, porque é muito engraçado. Termina, Nick. Ah, o Nick tem que terminar. Já foi? Já foi? Deixa eu ver o que tem mais aqui na lista. Ah, e disco do The Horrors, o Primary Colors. Não ouvi. É, foi ouvir depois só. É bem bom. Ó, o Empire of the Sun, com Walking on a Dream. Muito bom. Topou pra caralho as músicas, as duas músicas, os dois símbolos. Os dois símbolos. Foi muito no rastro do MGMT. Foi. Eles estavam precisando de um novo MGMT e pegaram esses porra. Nossa, um muito bom também é o Volcano Choir, com One Map. Eu gosto mais do disco seguinte. Sim, nossa, é lindíssimo esse disco. É de 2013, 14, alguma coisa. É, pra quem não sabe, é um projeto paralelo do Justin Vernon, do Bon Iver. E por falar em Justin Vernon, ele lançou o Blood Bank, que é um EP do Bon Iver, que é a sequência, o primeiro álbum de estúdio, o Forever Ago. E ele tem a música Lost in the Woods, que seria utilizada depois pelo Kenny West, no My Beautiful Day, Christmas of Fantasy. Pode crer. Falando no seguinte, esse EP é maravilhoso, cara. São umas cinco faixas ali, que valem por uma discografia inteira, dependendo. Ah, eu tenho um. Eu tenho aqui, White Lies to Lose My Life. Eu amo. Eu sabia que se tinha alguém que ia falar desse disco, era você. Eu amo, eu amo. Esse disco, pra mim, é o não único, que o próximo também é bom. É, é. Eu acho único esse. Eles sumiram total depois disso, né? O Ritual é meio, sei lá... É que esse é muito bom. Eu achei esse álbum muito bom. E eu vi, tipo, conheci pela MTV, que tinha o clipe lá, das caveirinhas lá. Sim, sim, é muito bom. Eu vi o show deles enquanto eu saltava. Eu vi. Não, mas agora só eu me zoando. Ah, tá. Eu vi o show deles enquanto eu saltava de um Skycraner no planeta Terra. No planeta Terra. E teve um outro show deles no Hotel Unique, num festival micado, que eu lembro que eu fui, cara. Fui, tipo, em 2000 e... No Brasil, isso? No Brasil, no Hotel Unique. No Hotel Unique ali, o da melancia ali. Ah, isso aí, isso aí. Sabe? Foi um festival micadíssimo, que teve, tipo, White Lies. Disquinhos de rock legais que saíram. O Dinossaur Jr. com Farm. É, eles não fazem disco ruim. É, pai, os últimos fãs... Sério? É meio que cópia disso aí. Ah, eles fazem cópia deles mesmos desde o começo, mas... Saiu Brand New Eyes do Paramore também. Ah, é. Tem Ignorance, né? Não sei, eu ouvi médio. Eu lembro que eu vi os prêmios. Nossa, eu fiquei feliz que eu passei ileso por essa fase. Até que tinha umas musiquinhas que eu gostava. Tem o álbum de estreia da banda com o melhor nome do mundo, que é The Pains of Bem Pure at Heart. Ai, mas é bem nada, né? Seu cu, esse disco é maravilhoso. Ah, é o da capa da pintura, ó? Não, da capa em preto e branco, que é umas duas meninas japonesas. Ah, tem o Empire of the Sun, até eu vi o Walking Dead. Não, o Cleber falou. Onde você tava, Elô? O Cleber falou. Acabamos de falar disso. Eu tava postando o Nick. Ah, tá. Eu postei nada que o Nick tava falando de duas voltas. Muito bom. Desculpa. Desculpa, gente. Tava aqui fazendo... Ai, gente, eu tenho duas, tipo, meio um The Best Of aqui, que eu posso falar rapidinho? Fala. Blur, All The People No Hyde Park. Ai, sim. Perfeito. Assistam esse documentário. Maravilhoso. E daí, tipo, foi meio que quando eu comecei a curtir Blur pesado, assim, que eu comecei a ouvir bem. Eu assustei o Blur. Não, eu ouvi no Planeta Terra também. E aí... É verdade. Maravilhoso, chorei. Eu ouvi o sol do Blur no Planeta Terra com o Renato Zanekini. Com o Lana Del Rey, ela passou mesmo do meu lado. Olha! Não, eu vi com o Zanekini mesmo. Ah, eu nunca sei quem tá falando de verdade. O meu passou a Lana Del Rey do meu lado. É, Incubus, com Monuments and Melodies, que, tipo, gente, é um Guilty Pleasure pesadíssimo. Eu acho muito ruim. Eu adoro o Ingo. Eu gosto de duas músicas. Ai, não. Banda com o DJ, nossa, eu ficava... Ai, foda-se. É 98, sei lá. É o Rapa Gringo com gente branca. É, exato. Ai, eu amo. Exato, eu amo. Eu amo. Ana Man Lee. Ai, eu amo. Nossa, tem o Cassabian. Ah, é verdade. É um disco legal. Eu toquei muitas músicas. O que que tem, né? Eu gostava bastante de Cassabian. E tem Vlad Dampaler, esse disco. Ah, é desse disco, sim. É meu clipe favorito. Meu clipe favorito da vida. Muito bom. Nossa, sério? É. Eu acho muito foda. É que é muito bizarro e é muito foda. Não, mas é um clipe muito bom. É muito bom. Ah, calma, gente. Foi o clipe que eu fiquei mais impactada. Tem o Flammy Lips com o Embryonic, que eu acho um disco super valorizado. Eles têm coisas bem melhores. Nossa, nem nunca ouvi. Tem o Media... Você já falou do Media Leza? Hã? Ah, Media Leza. Ah, Media Leza. É que tem achado. Faia. Media Leza. O Diplo chegou assim, olha esse tal de funk carioca. Vamos ver o que eu quero levar lá pra fora. E fez. E tá aí, gente. Saiu até hoje, roubando música brasileira. No carnaval. Vem aí tocar em Campinas. É verdade. Campinas? É, gente. Nossa. E também The Maccabees. Sim. Ah, eu não sabia. O segundo disco. Esse é o que tem com a musiquinha romântica com a Suviu. Não, acho que esse é do primeiro. É bem essa. Ó, pros metaleiros tem o Crack the Sky, do Mastodon. Que é o disco mais comercial da carreira deles. O princípio dessa fase mais roqueira deles. Mas é um disco bom também, ao mesmo tempo. Tem o primeiro disco do The Dead Weather, o Whorehound. É bonzinho. Eu gosto mais do seguinte. É o que tem, You Are A Fever, né? Não sei, cara. Como é? Jack White loucava tanta coisa. Não, Dead Weather não é com a maravilhosa do The Kills? É, é ela. Então não é aquela You Are A Fever, que o clipe eles estão atirando no outro lá, né? Eu acho que esse é mais pra frente. Eu usava muita droga em 2009. Ah, tá. Eba, então tá bom. Wild Beasts, com Two Dancers, que é um disco bem bom. Tem Routine Howling, né? Que é maravilhosa. Não? Ninguém lembra dessa música? Cabecinha sua só virou, assim. Ah, esse é o sentimento quando as pessoas não falam. É esse mesmo. Ah, não. É que eu amo muito essa música. Vamos ver as recomendações dos leitores. Eba! Ó, posso falar com o que ele falou no Twitter aqui? Vai, vai, vai. Metric Fantasies. Metric, é. Não manjo. Mas nunca ouvi esse álbum. Ele falou que é o favorito da vida. Ó. O William e Lucas. Boa. Comentário do arroba Cesar Monteperr, lá no nosso Stories, eu fiz a pergunta, qual é o seu disco favorito de 2009? Ele respondeu, Unbug, do Arctic Monkeys, é o melhor álbum deles e divisor de águas na carreira deles. O Luan CDSO recomendou o Hospice, do The Antlers. O Na Guiara, você sabe o que é você? Recomendou o Axie to Fall, do Converse, porque é um dos discos mais barulhentos dos últimos 10 anos. Não conheço, não conheço. É hardcorezão, punk, coqueraço, sujo. O Arnaldo 145 recomendou o It's Not Me Too, da Lili Alley, pois é um interessante álbum e é um bom retrato da... Sonoridade 2009. Sonoridade 2009. Por que você não aparece inteirinho pra mim, não? Porque eu tenho iPhone. Sei lá, mentira, eu não sei porquê. Não, pode ser mesmo. Será? Letra N. The XS, X Day Loop, nesse disco, esse trip hop é maravilhoso. Justificando, o que você pediu pra justificar, né? A atmosfera é criada pela ambiência do som, a emacração do baixo, junto com o vocal, quase sussurrado e melancólico. Criou um dos sons mais lindos e sexys daquele ano. E talvez ainda hoje. The XS é visceral de forma sutil. Que lindo! Arrasou! Comentário da Calabocatina. É o nome dela, gente. Otto, certa manhã, é tão visceral que ouvir hoje em dia ainda causa impacto. Concordo, a gente que tem prótese sente o impacto, Nicole. E ela também falou a recomendação dela internacional, que é o Meriwether do Animal Collective. Psicodeline, seu melhor. Definitivamente o som que te leva para outro mundo. Verdade. Tem recomendações também do Brand New, que a gente não fala porque é a banda que comete essa... Ah, não, não é Brand New Isers. Boca aí, assim, Nick. Blueprint do Jay-Z. Isso. E tem alguém que vem com a recomendação aqui, ó. O meu é um álbum do finalzinho de 2008. A Yem Sacha Fierce. Minha vida. Não sei se é. Ah, eu também não acho. Eu acho que a Beyoncé tem coisas melhores. Mas ele é de finalzinho de 2008? Ele não é... É, ele é de 2008. Ah, menção honrosa aqui. Eu sei que ninguém gosta, mas o primeiro do Cage the Elephant saiu em 2009 nos Estados Unidos. Em 2008. E o que? Ai, que eu detesto. Eu gosto do primeiro bastante. Eu ouvia bastante também. Eu ouvia. Não ouço mais. Mas eu ouvi o primeiro bastante. Tem um aqui que falou, The Femme Monster, pois foi um marco na minha formação como poc-popeira. Olha. Comentário do Matheus. Poc-popeira. Recomendam também a Cell. Recomendam a Florence. Recomendam mais a Lady Gaga. Muito bom. Tem ainda no Twitter? Tem no Twitter. A Ana Esteves recomendou o Tonight, do Franz Ferdinand. O Brian Oliveira, o Drake, o So Far Gone, que eu nunca ouvi. Nossa, mixtape, cara. Que true. Arnaldo Madeira, Lilialen. O Alan Bonner, o último do Alex on Fire. Nossa. Acho que é. Uou. Até que eu ouvi o Alex. É, eu ouvi o Alex on Fire. Ah, era dessa turma, né? Do rock. Elô, a gente é muito, né? Amiga, estamos aí. O João Derstend, nosso... Amigo, beijo, João. Ai, ele é babado. Ele falou do Complete, até porque é da mesma cidade dele. Ah, ele é de Brasília. Quem mais? O Afonso falou do The Fame Monster. E acho que é isso. Muito bom, hein? Então fechamos aqui, ó. Fomos rápidos, eu acho que até... É, mais ou menos. Nossa, mano, faz 12 horas. A gente tá aqui faz muito tempo. Nos comentários, conta pra gente qual que é o seu disco favorito de 2009. Pode fazer um nacional ou internacional, assim, pra gente ler na próxima edição do programa, certo? Hoje a gente não vai ter o... Você precisa ouvir isso, porque esse bloco inteiro foi uma recomendação gigante. Tio que você precisa ouvir. Coisas antigas. Coisas antigas, mas a gente vai ter os outros blocos normais. Então vamos pro segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Não para de ouvir. Não para de ouvir. Chegamos no segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Hello, Cleaver! Eu vou te contar o que é. Manda num rap. Não, nem fudendo. Esse bloco a gente recomenda um novo disco, uma música que você não para de ouvir, que foi lançada recentemente. Provavelmente na última semana, já que a gente grava esse programa semanalmente, né? Então... É de bom tom. É de bom tom. Foi tão prática esse brincando. Eu gostei, eu gostei. Para as pessoas saberem, né? Todo mundo ficar informadinho. Você quer falar o seu? Não, fala você. Já que você começou. Ah, posso falar o meu? Vai, já vai. Tá bom. O meu é um single, na verdade, de um disco que vai sair, acho que março, que é a Brux, Tristinha, saiu. Ah, mas sim. Eu ouvi hoje, muito bom. Legal, né? Muito bom. Não ouvi ainda. Eu fui pensando que ia ser em português. Eu também, todo mundo. É, pelo título eu falei, português não. Ah, mas até aí o EP chamava Lanches e não tem uma música em português. Queria muito que tivesse uma em português, assim, pra gente curtir. Talvez o disco tenha, talvez não. Quem sabe? Ela podia fazer uma versão remix, chamado Lanchos. Vamos ver essa ideia lá. No Twitter pra ela, que ela é muito ativa. Enfim, eu gosto bastante. Eu acho, eu gosto das coisas dela. Acho que não muda nenhuma vida, assim, sabe? Lembro muito do Islay o Meio, pra mim. É, exatamente. Acho que tem essa pegadinha, tipo, um rock feminino, assim, que simplesmente é. Eu gosto muito, eu gosto dela, eu gosto dessa vibe toda. Queria muito ver uma música em português, mas Tristinha tá aí e é bem gostoso. E daqui a pouco tem disco. Como que é Tristinha em inglês? Cedinha. Cedinha. Little Sad. Little Sad. É isso que chama. Isa. Ai, gente, eu ouvi o álbum, chama Better Oblivion Community Center, que é da Phoebe Bridgers com o Conor Orbis. Isso é bem bom. É bem, puta, chiquérrimo. Você ouviu, Nick? Não ouvi ainda. Mano, é chique, cara. É chique. É muito chique. Vou dar uma chance saindo daqui. Phoebe, que se escreve Foeb. Foeb vai estar lá no nosso site. Pelo amor de Deus, não precisa ficar voltando pra descobrir o nome das coisas. O leitor falou que a gente tem que repetir o… Não, que ele volta pra ouvir, né? Não, ele quer que a gente repita. Eu concordo com ele. Ah, entendi. Quando a gente dá uma dica, repita o nome, porque às vezes, assim, ele tá ouvindo, aí ele se interessou pro que a gente falou e ele perdeu, entendeu? Então fala de novo. É que nem quando a gente fez o lançamento, os melhores do ano. Beleza. Não, então, mas eu achei muito bom. É que eu já gosto dela e dele, e aí foi meio surpresa, assim. Ninguém tinha falado nada desse álbum. Saiu, eu achei muito, muito bonito. Eu preciso ouvir mais, porque… A Phoebe que lançou o disco com o Bordinhos. Ela lançou o dela só há muito tempo. Exato, ela é muito, né… Prolífica. É, prolífica. Qual que é o nome do disco? Chama Better Oblivion Community Center, que é o Corner Orbist com a Phoebe Bridgers. E eu gostei bastante da primeira música, que chama Didn't Know What I Was Seen For. Que foi a única que você ouviu, ou você ouviu? Não, ouvi inteiro. Nossa, Kleber. Nossa, que bom. A única que eu não… Eu gostei muito da capa. Não, e eu gostei… Não, tá, então toma. E a segunda que eu mais gostei… As fotos de divulgação são lindinhas. E a segunda que eu mais gostei é a Big Black Heart, que é a antepenúltima. Ah, a antepenúltima é legal. Legal. Foi muito bom. Só isso? Só isso, gente. Nicolas, do Santo Silva. Bom, a minha indicação dessa semana é uma mina chamada Isabelle Brown. É uma mina do Reino Unido, ela tem tipo 15 anos. Nossa. Ela lançou duas faixas até agora, a segunda foi agora em janeiro, que chama What You Waiting For. E é tipo, sei lá, um hip-hopzão. Aliás, é mais R&B do que hip-hop e é pra quem gosta de Lauryn Hill, Erika Badu, aí de coisas mais novas, sei lá, tipo um George Smith, Bumber Mark. Então, tipo, ela tem uma puta voz e, assim, tem um flow legal. Acho que vale a pena esperar o que ela vai lançar daqui pra frente. Como é que é o nome? Adorei, Nick. É Isabelle Brown. E o single? What You Waiting For? Com U, é a letra U, e o 4, 4. E você, Kleber? Tá, eu tenho três. Ai, lógico. Mas eu vou ser bem rápido. Já que você falou de R&B, vou recomendar o disco novo da Dawn Richards, é o New Breed. A Dawn Richards, ela era de um coletivo feminino dos anos 2000, uma desses girl bands. Ela saiu e se lançou em carreira solo. Mudou de nome 20 vezes. Mudou todo o disco, ela tem um nome diferente, com, tipo, o A vira alguma coisa, sei lá, Um triângulo, antes era Dawn, aí virou... Da Dawn Richards. Esse disco ela lançou como Dawn, mas foda-se, eu tô escrevendo só, tudo como Dawn Richards. E se chama New Breed, nova raça, nova tribo, nova geração. E ele fala muito sobre feminismo negro, fala sobre feminismo, sobre machismo, sobre a conquista da mulher negra diariamente. Fala sobre sexo de um jeito... Tem uma música que ela é, se chama Salsy, e ela é sobre você levar uma gozada. E, mas assim, as músicas, tipo, as músicas sobre feminismo negro são as mais interessantes. Wee Diamonds é uma musicona muito foda. Lembra um pouco Cisa, lembra um pouco Solange, mas de um jeito meio estranho, que é o jeito da Dawn Richards. Minha segunda dica é o disco de estreia do Nego Galo, que se chama Veterano. O Nego Galo, ele é um rapper de Fortaleza, ele é um rapper cearense, que fez parte do Costa a Costa, que é um coletivo de rappers que revelou o Don Well. É meio estranho, é um disco de estreia chamado Veterano. Então, porque ele já é um veterano, assim, ele já é mega ativo. E ele é um disco bem diferente do que a gente tá habituado a ouvir de hip hop, assim, em São Paulo, né? Ele é menos... Como que eu posso dizer, assim? As frases... As rimas, eles são mais soltas, não tem, tipo, aquela coisa meio linear, como é aqui de São Paulo. Ele tem um flow bem diferente. Um flow muito diferente, porque é muito mais puxado pro reggae. Então, ele vai do reggae, ele vai pro trap, ele tem uma música que é um funk muito bom, e, assim, todas as músicas meio que falam, elas têm como elemento de conexão à cidade de Fortaleza, à periferia de Fortaleza. Então, recomendo muito esse disco, tem participação do Don Well, tem participação de uma galera da cena de Recife, de Fortaleza, e a produção desse disco, assim, é excelente, assim, o cara que fez a produção do disco, tipo, muito foda, muito foda mesmo. Minha última recomendação são as meninas da Chai. É um quarteto de rock japonês, que faz uma coisa meio pop, meio rock, meio louca. Elas se definem como New Kawai. Elas vão lançar um disco novo. Eita! Eu ouvi o single hoje, eu não curti não. Não curtiu? O Fashionista? É. É meio louco, é um pop rock meio louco, assim, meio frenético. Eu gostei mais da Great Job, que é o que elas tinham lançado ano passado, do que da Fashionista, mas eu acho que, assim, é bem grudentinho, bem meio louco. O disco se chama Punk. Elas falam que Punk não é pela sonoridade delas, mas é mais pela atitude, pela forma como elas vivem. Então, acho que é legal pra quem gosta de uma coisa meio, um pop rock meio louco. Parece, tipo, abertura de anime, só que... Parece, é. Como se fosse o Rick and Morty. É, uma coisa... Eita! O clipe é uma coisa muito louca, assim. Elas têm uma estética muito, muito divertida, assim, bem legal. Fechamos? Fechamos. Vamos para o último bloco do programa Desliga o Som. Desliga o Som. Chegamos aqui no último bloco do programa. Isadora, o que é o bloco? Ai, gente, eu desligo o som, né? Pra falar de alguma coisa que nos tirou do sério, nos irritou no mundo da música na semana, né? Na semana. Exato. O que que te irritou? É... Então, eu quero trazer uma discussão com vocês. Quero ver o que que vocês acham. Spotify lançou aquela função que você bloqueia o artista. É... Você para de ouvir e ele só fica bloqueado. Ah, é? Não sabia. É... Tecnicamente, eu acho que a ideia disso é de você bloquear, por exemplo, eu não quero mais ouvir o R. Kelly, porque eu sou uma mulher e eu não me sinto à vontade de saber que esse cara pode estar circulando nas minhas playlists. Eu acho que pode ter isso pra um nego do Borel, pode ter pra outros artistas com algum tema Controversos. Controversos, né? Eu acho que faz sentido por isso. Mas o que eu vi é que, por exemplo, a artista que foi a menos, a que ganhou o maior número de bloques nos últimos, assim, nas 24 horas, tipo, lançou em intervalo de 24 horas, você vai falar, oito milhões de pessoas bloqueando, foi a Cardi B. Ah, é? Sério? E aí, eu tô começando... É, eu queria trazer porque eu acho, assim, eu não acho que isso é uma ferramenta útil, de fato. Eu acho meio boba. E, assim, o que eu vejo muito... Aí começou uma galera fazendo, assim, ai, vou, tipo, botando o print que tava bloqueando, sei lá, Taylor Swift, ou bloqueando a Beyoncé, ou bloqueando o Rihanna, ou bloqueando outras artistas, que, tipo, assim, eu não gosto e, por isso, eu não quero mais que toque, sabe? Eu acho isso meio... Dependendo do que a pessoa ouve, qual a chance de conseguir ouvir isso, uma Cardi B. É que eu achei que foi mais uma coisa, tipo, assim, pra provocar do que, de fato... Só gente babaca falando, agora eu posso. Exato. E, assim, eu acho isso tão imbecil, porque... Tudo bem, você vai bloquear o artista, nunca mais vai ver nada dele ali. E se esse cara lança um disco que, tipo, é muito bom, alguma coisa negra, sabe? Mas eu acho que foi muito por causa do negócio do R. Kelly mesmo, assim, lá nos Estados Unidos, eles nem pensaram, acho que, muito global, nada, assim. Foi naquela coisa de não tirar ele da plataforma. Exato, exato. E eu acho que foi meio pra, tipo, pra eles falarem, ó, a gente tem um posicionamento aqui, cara, que, ó, então a gente não vai tirar... Mas é só não ouvir? Então, é! Mas é só pra isso, pra dizer que agora... E, assim, quando você deixa no... Eu não sei vocês, mas o meu Spotify, ele, quando acaba uma música, ele já entra naquela sequência de coisas similares. Quando tem, sei lá, uma coisa que eu não gosto... Eu pulo. Olha, o fio vera, se eu for lá e baixa, assim, e dou o negativo pra não aparecer mais. Ah, pode crer, você tem essa... Já tem isso, ele vai tirar dessa playlist, sabe? Ah, eu nunca faço isso, eu pulo mesmo e... É, eu pulo, tipo, ah, isso aqui não, sabe? O pessoal tá com um pouco de crer isso, né? É, alguma coisa tão ofensiva, tipo, você vai morrer se eu aparecer um... Eu achei de um exagero, sabe? Dois acordes do Arkele na sua frente, tipo, cara, não, tá tudo bem. Eu entendo pra quem, tipo, é mulher, que é vítima, alguma coisa nesse sentido, eu acho que faz sentido, sabe? Alguma, sei lá, um artista que é assumidamente racista ou, tipo, de fato, não quero. O problema é que isso virou uma coisa de duelo de fandom, sabe? Tipo, ah, eu sou Debbie, você é Helena e eu vou bloquear uma ou outra, sabe? É que eu achei mais um jeito meio que do Spotify tirar eles da reta. Exato. Dos deles da reta, porque eles estão colocando o bloque ou não bloque na mão da pessoa. É meio tipo assim, gente, vocês devem bloquear o Arkele, mas a gente não vai te falar quem. Exato, a gente não vai ter problema com a gravadora, a gente não vai ter problema com ninguém, mas, ó, a opção tá aí, então... Então, eu acho que se eles querem realmente fazer um posicionamento inteligente, eles teriam, que nem a gente falou no episódio retrasado, de, tipo, meu, coloca um disclaimer, tá ligado? Esse artista já fez isso? É, coloca um disclaimer, ou eles, no algoritmo deles, poderiam fazer com que, tipo, o Arkele não entraria, sabe? Se você tá ouvindo alguma coisa, tipo, R&B, eles não vão... Sei lá, deve ter um jeito de você programar isso. Mas o Spotify não consegue nem se organizar em relação aos artistas que eu já baixei. Eu já falei isso já em algumas edições, que, tipo, eu recebo a recomendação de... Ah, o disco X de fulano acabou de sair, tipo... Sim, eu já tenho ele baixado e tô ouvindo aqui, sabe? É, e tá ouvindo e ainda tá te recomendando. O algoritmo deles já é uma bosta. É ruim, é ruim. É, eles deveriam tirar do algoritmo algumas pessoas, mas realmente... Mas é pra ficar meio isento de qualquer coisa, assim, eu acho. É, porque ele bota a escolha de quem bloquear na sua mão, sendo que mano, tipo... E eu acho que foi muito nesse calor do negócio do Arkele mesmo. Da treta que tá acontecendo lá agora. Mas é engraçado que você reverteu muito mais pra Cardi B, sabe? É. Ah, é. Ela tem passagens transfóbicas, ela tem uma porrada de comentário babaca. Não, mas isso eu acho que foi meio que, né? Tipo, foda-se, alguém ia ser o mais, sabe assim? Tipo, não tem muita lógica, assim. Quem deveria ser o mais, deveria ser na época que a gente tá, né? O Arkele é uma pessoa desse tipo. Mas, tipo, nem acho que eu ouvo. Sabe assim, tipo... É, porque a Cardi B, todo mundo tá ouvindo agora. É um nome que você lembra, que você fala, puta, eu não gosto da Cardi B. Eu nunca procurei a Arkele mesmo antes de saber que eu sou isso. Eu nunca procurei ele no meu Spotify. Ah, mas Spotify, sério, não dá, né? Mas é essa coisa de ficar crowdsourcing coisa, sabe? Sei lá, sabe? A gente te dá as ferramentas e quem decide é vocês, assim. Tipo, mano, nesse caso, eu não sei se é isso. O que deveria ser feito, sabe? Vocês bloqueariam alguém? Vocês bloqueariam algum artista? Eu não consegui nem pensar em quem eu bloquearia. Acho que não. O Arkele, o cara. Eu só não ouvi. É, eu nunca vou digitar lá Imagine Dragons, nem Greta Van Fleet, nem Bastiu. Então, pra mim... Não vai aparecer. Não vai aparecer. Errou, 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 errou. Tinha que ter um desse pra vida real, né? Pelo amor de Deus. Eu não quero ouvir mais Imagine Dragons na festa. Bloque, é. Eu toquei, você ficava três minutos terminada. Eles tocam, imagina ali. Ah, chega o pessoal. Ô, tem uma música top aqui, cara. Eu nunca, eu acho que parei pra ouvir a Elisa, assim. Não, eu nunca parei pra ouvir. Chegou até mim, né? Já sabe. Não, mas é um dos mais tocados. Chega, né? É bem tocada. É bem tocada. Pelo amor de Deus. Tipo, é bizarro. Eu não consigo. Ah, foi o show mais lotado do Lola Palmosa. Eu acho engraçado essa coisa. As pessoas, tipo, elas têm um ódio tamanho pelo artista que ela precisa bloquear pra não... Tipo, não posso ouvir o funk, porque, sei lá, o funk vai destruir... Ai, mas eu acho que é meio graça isso. É pra ficar só tirando foto lá e falar, ai, nossa... Mas é coisa de adolescente. É, exato. Eu tinha um pouco disso quando eu era adolescente, tipo... É, ou de adolescente, ou de gente véia, assim, sabe? Tipo... Eu odiava o Milton Nascimento só por causa da minha professora de teatro, porque ela amava. Entendi. Sabe? E hoje eu falo assim, meu Deus, como eu era idiota. Não, mas você pega um canso, às vezes, assim... É que tem coisas que, assim, não dá pra você ouvir quando você... Tipo, Milton Nascimento, assim, você falava umas coisas meio conceitual quando você é jovem. Sei lá, você é muito mais... Eu tava muito mais na vibe nirvana. Falaram assim, Milton Nascimento não toca essa guitarra, sabe? Olha esse baixo. Cadê esse baixo? Cadê esse baixo, né? Ela destrói o violão. Então casmurro com 15 anos, sabe? É, exato. Não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido mesmo. É, não faz sentido, mas eu gostava. Tipo, sei lá, meus pais colocavam pra ouvida e eu ouvia, sabe? Não me incomodava. Meus pais eram só sertanejos. É? Era só, tipo, essas... É que aqui é uma coisa que não tem em São Paulo. Que é o fenômeno das bandinhas. É tipo marchinhas, sabe? A bandinha, tipo... Ah, é? Eles tocavam isso? Eles tinham um CD disso? Cara, no sul inteiro tem essas bandas, tipo assim, vibrantes. Sei lá, uma porrada dessa... Música na encheira. Cara, eu não sei o que que é. Mas são músicas deles ou eles tocam outras? Músicas autorais, são os, tipo assim, terceira dimensão. É um dos maiores fenômenos do que tem no Paraná, no oeste do Paraná. É um misto de, eu não sei, meio brega, meio com musiquinha com tecladinho. Entendi. Tipo uma banda baile de festa, assim, só que... É, só que tem uma coisa meio que mistura com o ritmo do Paraguai, sabe? Entendi. Ah, que legal. É uma coisa muito legal, muito específica. Tipo específico da... Essas bandinhas, tem muito de Santa Catarina. Mas não tem nada a ver. Tá procurando aí, Elô? Eu procurei, eu achei. Tem um site. Os Vibrantes. Tem alguma coisa a ver com a do Michel Teló? Aquela banda lá dele? É, é Che Garotos. Era Che Garotos? Só que o Che Garotos é muito mais puxando pro sertanejo. Os Vibrantes de Arabutã. Não, os Vibrantes do Paraná. E a música se chama Beija, Beija, Beija. Olha, eu amo essas coisas. Banda Vibrantes. Só que só tem um negócio ao vivo, assim. Enfim. Eu vou ouvir depois. Banda Vibrantes, Beija, 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 assim. Nossa, o papo foi. Eu não bloquearia o Vibrantes também. Entendi, entendi. Ai, meu Deus. É isso. É isso, então. Alguém mais? Alguma crítica? Ao Negro do Borel? Não, não. Não, não. A situação. Vamos botar. Vamos nem falar. Vamos dar palma pra ele. Tudo bem, então. Acho que é isso. E é isso, gente. Chegamos aqui a um encerramento do nosso programa. Compartilhe com a gente quais são os seus discos favoritos de 2009 no nosso site. Vamos falar sobre música.com.br. Segue a gente nas nossas redes sociais, arroba podcast VFCM no Twitter e no Instagram. Vamos falar sobre música no Facebook. Tem uma surpresa, Nick? Tem uma surpresa, tem um recadinho. A gente anunciou essa semana o show do Jungle vai ser no dia 2 de maio. Lá no Cine Joia, sim, vai conflitar com o show da internet, mas a gente quer fazer cedo pra quem quiser ir nos dois. Fazer uma dobradinha. Já ter comprado. Boa. Poder ir nos dois. São bandas que meio que o público conversa bastante. Sim, se conversa bastante. O ingresso tá no primeiro lote, eu acho, talvez, né? A 80 reais e a inteira tá 160. Aí tem que ver os próximos lotes, quanto vai ficar. É a turnê do disco novo deles, o Forever, que foi lançado no passado. Muito bom. É um disco bem bom, sequência ao disco homônimo de 2014. Eles já vieram pro Brasil? Já vieram. Vieram. Duas vezes. Já, né? Tocaram na áudio e depois no Loa. Então aproveita, você que quer ver da internet, aproveita e já compra pro Jungle, emenda, vai num show, vai pro outro. Todo lugar é só meio próximo, que corre de um, vai pro outro. É, e dia primeiro é feriado, daí dia dois, uuuh, é nóis. É isso, é isso mesmo. Então aproveita, vamos colocar o linkzinho aqui pra você comprar os ingressos no site. Vamos. Encerramento, Hello Cleaver, suas redes sociais. Minhas redes é exatamente isso, arroba Hello Cleaver, no Instagram e no Twitter, vim falar comigo, a gente bateu um papo. Não. Não? Ah, é que eu não quero. Tudo bem, se você não quiser, também não precisa. Vim falar bem de Lana Del Rey pra mim, não precisa. Nick Silva, nosso editor e editor deste podcast, você que tem um podcast e quer ser editado por Nick Silva, manda uma mensagem. Me contrata aí. Contrate, Nick. Dinheiro. Meu Twitter é NickAndroLaneSilva e pode me seguir lá, só nela, porque eu não posto nas outras. Arrasou. Isadora. Ah, porque eu tenho uma conta no Twitter. Eu não tenho conta, eu tenho conta no Twitter, mas eu não uso. Eu não uso, é bem divertido. É, às vezes, não, eu entro e dou uma olhadinha, mas enfim, não vem ao caso. Acho que é mais coisa de Instagram, como eu sempre falo, arroba ao meio da Dora. E o seu programa, Isa, quando volta? Ai, gente, acho que volta semana que vem, eu aviso, tá? Não se sabe. Com reprises. Com reprises. Bom, eu sou o Kleber Fack, é arroba Kleber Fack no Instagram, arroba Meio Junji no Twitter e segue a gente, vamos falar sobre música. Muito obrigado pela sua audiência. Feliz de gravar só nós quatro, adoro começar a gente. É muito gostoso, né? E até a próxima edição do programa. Tchau, tchau. Tchau, semana. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.